Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta trazendo mais um vídeo aqui para o canal Móveis Usados da CIO e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um balcão de pia, só que dessa vez gente é um balcão de madeira. Bora lá para o vídeo! Pessoal, olha que chegou para mim esse balcão aqui de pia, é um balcão de madeira, gente, com puxadores, tá? Tem alguns balcões de madeira que geralmente os puxadores são neles mesmo, esse daqui não é um puxador comum, eu vou abrir aqui ele já para vocês estarem olhando por dentro, eu dei uma limpada nele, tá? Agora em a pouco mesmo, acabei de fazer uma limpeza nele, ele está com umas marcas aqui ainda. É um balcão de madeira de duas portas, gente, com quatro gavetas. Esse balcão, ele tem 1,20m de tamanho, ele é um balcão comum, normal, ele acompanha essa pia aqui, que é uma pia de fibra, tá? Não é mármore, gente, é fibra, porém imita bastante, as pessoas confundem bastante isso. Então, a pia, ela é de fibra, as gavetas aqui são quatro gavetas, elas estão todas bem conservadas, tá? Ó, quatro gavetas, bem bacanas, as corrediças aqui estão tudo ok também, vou me virar aqui um pouquinho para mostrar mais para vocês aqui a lateral. Este balcão, ele tem pezinho, deixa eu ver se eu consigo abaixar mais aqui para mostrar para vocês também, ó. É um balcão com pezinho. E é um balcão que está bem conservado, ele chegou ontem de tardezinha para mim e eu já dei uma limpada nele agora na parte da manhã. Já corri aqui para fazer esse vídeo para vocês, porque, gente, hoje eu não tenho nenhum balcão aqui na loja, tá? Todos os meus balcões de pias já foram todos vendidos. Inclusive, o último que eu tinha aqui era com tampo, né? Eu acho que eu fiz um vídeo para vocês aí anteriormente. Esse também eu já vendi, tá? Então, já, esse é o único que eu estou tendo disponível aqui na loja. O valor deste balcão, pessoal, com a pia já completinho aqui, incluso entrega, tudo bonitinho, é 600 reais, tá? 600 reais esse balcão. Vou abrir aqui de novo para vocês darem mais uma olhadinha. Ó. Ele é um balcão bem conservado. Todas as pecinhas deles estão, ó, ok mesmo. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ativem as notificações, me seguem lá no Instagram e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.